Eu vou conversar agora com a doutora Estela Neves da Silva, ela é supervisora técnica de vendas nutriserviços da UAB. Doutora Estela Neves, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Então tá bom. Doutora Estela, a senhora é uma pessoa que trabalha numa empresa muito grande e a senhora faz um trabalho de visita técnica, tanto a área de suínos quanto a área de aves, tanto aves de corte quanto aves de postura. Exatamente. E o trabalho da senhora é mais ou menos voltado assim para um controle analítico, correto? Exatamente. E o que é um controle analítico? Controle analítico são análises laboratoriais que são realizadas para o controle da qualidade do produto acabado. Então vai desde a produção da ração, que é controlado por análises laboratoriais, até o produto acabado, verificando se tem algum resíduo de algum antibiótico, de algum produto, né? Visando sempre a qualidade do alimento para consumo humano. É, porque a gente ouve muito que, principalmente no frango, no suíno, esses animais, vamos dizer assim, eles recebem algumas doses de antibiótico, de hormônio para poder se desenvolver. E muita gente que é mais antigo aí, e que às vezes eu trago aqui, as pessoas falam, não, mas na minha época um frango você matava ele com três meses de idade. Hoje um frango com 30, 40 dias está pesando quase o dobro do que pesava. Eu falei, bom, mas aí também tem a parte genética, a nutrição, o manejo, tem uma série de coisas. Exatamente. Mas a carne que eu compro no supermercado de um frango congelado, por exemplo, ou resfriado, tem hormônio ou não? Não, isso é mito. É mito e porque é toda analisada essas carnes, né? A carne quando chega ao supermercado, ele já passou por várias expensões. E o hormônio, ele teria que ser injetável. Como você pegaria milhões de frangos e injetava o hormônio neles, né? Seria impossível, né? Então, realmente, isso é um mito. E quanto também antibióticos, tem um período, né, de carência de qualquer antibiótico, que é a ração de retirada. Então, usa-se doses bem baixas de antibiótico, só mesmo para melhorar o desempenho dessa ave e ela é retirada, esse antibiótico é retirado da ração de 7 a 10 dias antes, para que não tenha nenhum resíduo na carne. Então, realmente, é mito. Quer dizer, na verdade, existe, mas não é aquela quantidade que todo mundo preconiza. Quer dizer, é uma quantidade que vai prejudicar o ser humano e tal. Exatamente. Mas, na verdade, não chega nem a ficar resíduo mesmo, porque a retirada é feita com antecedência. Exatamente. Agora, Goiás é um dos grandes produtores de frango e suínos do Brasil, né? Exatamente. Além de ser um grande produtor, ele também é um grande exportador, né? É, um grande exportador. Exatamente. Então, o Brasil está entre quarto, mais ou menos, no frango de corte e sexto no suínos. Hoje, o Brasil, ele é o maior exportador de frango e o segundo maior produtor e suíno, ele é o quarto maior produtor e exportador de suínos. Se não me falha a memória, em termos de frango, parece que o município de Rio Verde, em termos de município, é o segundo maior produtor do Brasil, né? Exatamente. Segundo maior produtor. É uma honra para nós, né? É uma honra. E além de sermos também um grande produtor de milho e soja, né? Milho e soja. Por isso que a BR Foods, né? Veio para Goiás também, devido a essa grande produção, né? De grãos. A senhora também faz um trabalho analítico de controle de qualidade em ovos, né? Também, fazemos sim. Me diga uma coisa, salmonela é um problema sério? É um problema, só que realmente é uma doença que afeta as aves, né? Que causa uma contaminação nas aves, as aves ficam doentes, né? Mas com esse controle que é feito hoje, né? Na expensão... Muita tecnologia. Muita tecnologia. Todas essas análises laboratoriais, os laboratórios são credenciados ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Abastecimento. Então, não tem como passar qualquer resíduo, né? A não ser que seja um produto clandestino, né? Entendi. Que precisa tomar cuidado. Muito cuidado. Quer dizer, muita gente gosta do frango, do ovo de granja e tal. Tem que ter CIF, selo de dispensão federal, estadual, né? Entendi. Bom, doutora Estela Neves da Silva Gama, Supervisora Técnica de Vendas Nutri-Serviços da Guabi. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Obrigada. Eu acho que a gente pode até fazer uma parceria para ter aqui uma pessoa para falar sempre de suínos e aves. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Tá ok. Bom, e depois do intervalo, a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre o que é melhor, o óleo vegetal ou a banha de porco? Josuela Psiqueira vai fazer um balanço do mercado de hortifrutis. Brasil pode começar a exportar bovinos vivos destinados ao abate e à reprodução para a Malásia. É um minuto só. Obrigado. É um minuto só. Amém.